Nesta segunda-feira, dia 18, aconteceu em Vargem Grande Paulista a inauguração do Espaço Balé Municipal, que contou com a presença de diversas autoridades. Uma salva de palmas e nesse momento, então, o Espaço Municipal de Balé, Camila do Sul e Cavalcante. É uma conquista importante para a nossa cidade, o espaço moderno. As nossas crianças estavam ansiosas por essa retomada. Estamos agora não só na preparação dos cursos profissionalizantes, da retomada do esporte, e também agora essa nova escola de balé em Vargem Grande Paulista na retomada das atividades. Mais um espaço com mais modernidade para as crianças, onde vai poder atender mais crianças, e a gente fica muito feliz. Legenda Adriana Zanotto